Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que planejou As suas próprias mãos pintam Acorde sobre ele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que planejou As suas próprias mãos pintam Acorde sobre ele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda de paz Perfeita aos olhos do Pai Alguém da você não liga mais E seja linda de paz Perfeita aos olhos do Pai 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 Quão te levar Aos olhos do Pai Obrigado.